Tarde demais para falar no que acabou Eu já não sou quem te implorava para ficar Nem há mais lágrimas no rosto que secou Hoje sorrio que já não corre para o teu mar Tarde demais, tu nunca foste mais que a mera ilusão Um falso amor que me amarrou à solidão E não voltarei jamais a abraçar teu corpo frio sem coração Tarde demais, nas tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os teus rais E porque não somos iguais, voltar para ti nunca, nunca, nunca mais Tarde demais, o nosso tempo já passou Para que promesses quando só sabes mentir Porque nós fomos nem a saudade de cor E eu sou todo um grande amor que está por vir Tarde demais, tu nunca foste mais que a mera ilusão Um falso amor que me amarrou à solidão E não voltarei jamais a abraçar teu corpo frio sem coração Tarde demais, as tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os teus rais E porque não somos iguais, voltar para ti nunca, nunca, nunca mais Tarde demais, as tuas mãos eu já perdi tempo demais Um falso amor que me amarrou à solidão E não voltarei jamais a abraçar teu corpo frio sem coração Tarde demais, as tuas mãos eu já perdi tempo demais Não vale a pena, são inúteis os teus rais E porque não somos iguais, voltar para ti nunca, 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 nunca mais Obrigado, também para todos